Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, eu me chamo Lutomich e vamos que vamos para mais uma dádiva matinal, ver quais são as mensagens dos guias e mentores para o dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, a todos vocês inscritos, gratidão pela participação aqui no canal, eu fico muito feliz de interagir com todos vocês. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha participar conosco dessa energia maravilhosa de desenvolvimento pessoal através do Tarot, tá certo? Trouxe aqui quatro opções, como sempre, a opção número 1, a opção número 2, a opção número 3 e a opção número 4. Enquanto vocês escolhem, eu gostaria de indicar aqui do grupo Semeando Estrelas do canal a Cássia Cartas Ciganas. Se você não conhece, vai lá conhecer, vale super a pena, a Cássia é uma gracinha. E se você gostar, se inscreva por lá também, tá certo? Respire em fundo, escolha uma das opções, enquanto isso eu vou embaralhar as cartas, tá bom? Peço licença ao anjo da guarda, guias e mentores de todos vocês, para que eu possa acessar a energia predominante neste momento e trazê-la à mesa, de maneira clara, assertiva, objetiva, para que ela seja trabalhada, transformada, libertada, equilibrada e assim é, está feito. Vamos ver quais são as mensagens aqui para o grupo 2, qual que é a orientação para o dia de hoje. Qual que é a orientação para o grupo 3, para o grupo 4. Quem mais? Esse você? Vice-versa. Grupo 2, grupo 3, grupo 4. Hoje está rápido, né? Hoje está bem rápido. Orientação para o grupo 1. Para o grupo 2. Para o grupo 3. E para o grupo 4. E para o grupo 4. Vamos lá então, grupo 1. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver quais são as energias. Para vocês. O mundo. O as. De espadas. E. Quatro de espadas. Hum. 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 Qual que é a orientação aqui para você, grupo 1? Grupo 1. Você finalizou um ciclo de aprendizado, né? Pode ter sido uma finalização de um projeto, finalização de um relacionamento, finalização de um relacionamento amoroso, finalização de alguma circunstância na sua vida que te trouxe um grande aprendizado. Tá certo? Pode ser que você ainda não esteja percebendo isso, tá? Então, a orientação para você no dia de hoje é respire, conecte-se com você para que você possa perceber, né? o novo ciclo que se inicia para você, tá? E faz parte, às vezes, do aprendizado, né? A gente passa, às vezes, ciclos tão longos. E quando a gente finaliza esse ciclo, a gente fica meio achando que tá lá ainda, né? Então, assim, é importante você respirar, tá certo? E abrir espaço para que a sua energia perceba, de fato, incorpore a finalização desse ciclo para que você consiga clarear para o novo ciclo que se inicia, tá certo? Porque é como se ainda estivesse, é como se ainda estivesse obscuro, né? Essa questão de agora, e agora, como vai ser? E agora, como vai ser? Vai ser assim, respire, abre espaço na sua energia, se liberte de toda e qualquer energia que ainda possa haver do velho ciclo, tá certo? E abre espaço na sua energia para que você consiga vivenciar esse novo ciclo que se inicia, tá certo? Vou abrir aqui uma palavra de sabedoria de Dalai Lama. Vamos ver quais são o recadinho aqui para você, grupo 1. Às vezes, aquele amigo querido, embora continue sendo a mesma pessoa, parece mais um inimigo. Ao invés de amor, você sente hostilidade, com amor e compaixão verdadeiros. Porém, a aparência ou o comportamento do outro nunca lhe provarão qualquer reação negativa. Vou repetir. Às vezes, aquele amigo querido, embora continue sendo a mesma pessoa, parece mais um inimigo. Ao invés de amor, você sente hostilidade. Com amor e compaixão verdadeiros, porém, a aparência ou comportamento do outro nunca lhe provocarão qualquer reação negativa. Então, assim, eu acho que cabe muito bem nessa questão, né? Você está finalizando um ciclo e muito provavelmente é com alguém querido, né? Que pode ser um relacionamento amoroso ou algum amigo querido. E o importante é, olhe com amor e compaixão para que isso não lhe cause uma reação negativa, tá certo? Liberte-se da reação negativa, porque às vezes a gente se decepciona com pessoas, mas a gente precisa compreender que o outro também está no processo de expansão e crescimento e faz parte da jornada alguns acontecimentos para que a gente possa justamente trabalhar a compaixão e o perdão, tá certo? Vamos lá, gratidão, grupo 1. Se você gostou, deixe logo seu comentário. Vamos ver as energias para o grupo 2. Sejam todos muito bem-vindos, grupo 2. Vamos ver o que o universo traz de recado para o grupo 2. A lua, 2 de copas e 8 de ouros, né? Qual que é o recado aqui para você que se conectou com o grupo 2? Pode ser que haja aí, né, uma separação. Tem dois recados aqui, eu acho. Pode ser que haja aí uma separação, né? Na sua vida e você sinta saudade, sinta nostalgia, sinta que há ainda coisas não ditas a serem resolvidas neste relacionamento, tá certo? Mas aprenda a trabalhar, né? A si mesmo, a si mesma, num esforço dedicado de perceber quais são as suas questões a serem trazidas à tona, para se libertar desse conceito, para que você possa vivenciar tudo isso que você deseja, porque é real, é verdadeiro e está no seu destino, está no seu caminho, tá certo? Então é importante você perceber, dar tempo ao tempo, tá certo? Se libertar dessa energia de saudade e trazer um esforço dedicado no seu momento presente para perceber quais são as partes que você precisa amadurecer para que você possa, de fato, manifestar e vivenciar isso que você tanto deseja, tá certo? Para outras pessoas, né, existe aqui um grande desejo de manifestar um amor, né? E o recado da espiritualidade para você no dia de hoje é, pode ser que algo aconteça aí, que venha trazer algum medo à tona, para que você consiga se libertar dessa questão e manifestar isso que você deseja, tá certo? Para outras pessoas também, pode ser que alguém do seu ambiente de trabalho venha fazer uma declaração de amor para você. Fique atento, atenta. Para as mensagens num montinho só, né? Vamos ver aqui o que o universo traz de mensagem. A noção budista de apego, de ligação, não é a que se costuma supor no ocidente. Dizemos que o amor de uma mãe por seu filho único é desapegado. A noção budista de apego, de ligação, não é a que se costuma supor no ocidente. Dizemos que o amor de uma mãe por seu único filho é desapegado. Ou seja, trabalha essa questão do desapego, tá certo? Muitas vezes a gente trava a energia amorosa, né? Seja para os três casos aqui, às vezes a gente trava a nossa energia amorosa por estar apegado a alguma questão. E muito provavelmente essa questão é a que se faz importante de ser trabalhada para que você possa, de fato, concretizar isso que você deseja. Tá bom? Gratidão, grupo dois. Vamos ver agora quais são as energias para o grupo três. Qualquer energia aqui para o grupo dois, tá certo? Algum acontecimento, algum acontecimento hoje no seu dia vai te mostrar que aquilo que você achou que acabou, né? E muito provavelmente nós estamos falando aqui de alguma questão de relacionamento amoroso. Alguma questão que você achou que chegou ao fim, né? Que você já sofreu, já está aí no seu processo de luto ou já fez o seu luto, né? Que essa questão ainda há coisas a serem ditas, ainda há questões guardadas, né? Precisando ser vivenciadas. E que esse luto se faz muito importante para você perceber que é uma necessidade de se transformar e se abrir de fato para receber tudo aquilo que você deseja. Tá certo? E você pode adaptar isso, né? Não só para relacionamento amoroso, mas para outras áreas da sua vida. Muito provavelmente para algumas pessoas você pode ter perdido algum tipo de amizade e achando, né? Que isso não vai ter mais retorno, que não vai ter mais nenhum tipo de recomeço, de reinício. Mas se conecte consigo para que você possa resgatar esta relação, seja ela amorosa, seja ela de amizade, com muito mais integração. Não, tá certo? Existiu um processo de luto necessário aqui para que houvesse aprendizado. Nada está morto por inteiro, tá certo? Se você finalizou alguma questão de trabalho aí também, saiba que essa finalização te trouxe um aprendizado para que você conseguisse trazer uma autoestima mais estruturada, para que você conseguisse resgatar a sua sabedoria, aprender algo aí no sentido de si mesmo, de si mesma. Para se colocar muito mais receptivo, receptiva para um recomeço muito mais poderoso, muito mais próspero nisso aí que você finalizou, tá certo? Pode ser que para algumas pessoas você finalizou algo e não quer esse algo mais na sua vida e você vem buscando, passando esse processo aí. Essa finalização te trouxe um aprendizado para que você estruturasse a sua autoestima, né? A sua conexão com você, questão de autoaceitação aqui muito grande, para assumir quem você é de fato e abrir-se para o novo de uma maneira muito mais estruturada, muito mais consistente, tá certo? Então, essa é a mensagem do dia de hoje para você, tá certo? Nem tudo está perdido, tudo foi uma questão de aprendizado para que você trouxesse à tona quem de fato você é e expressasse a sua verdade. Quando você se abrir espiritualmente, faça-o somente para alguém a quem confie no fundo do seu coração, alguém bem próximo de você. Esse é o tipo de abertura, esse tipo de abertura é um passo importante para a superação dos problemas espirituais, né? Um grande aprendizado aí para o seu despertar, para que você traga aí à tona quem você é de fato, né? Aceitando as suas questões. Grupo 4, vamos ver quais são as energias para o dia de hoje, grupo 4. O carro, dia movimentado hoje, hein? Promete mudanças, 6 de espadas. O imperador e o chakra do plexo solar. E o chakra do plexo solar. Pra quem se conectou aqui com o grupo 4, você vem passando questões, né? Onde você também vem trazendo aí essa questão do poder pessoal muito à tona, né? Percebendo quem você é de fato e o que você pode fazer. Percebendo que o controle da sua vida está nas suas mãos e isso vem trazendo uma grande mudança. Algum acontecimento hoje pode te fazer clarear isso de uma forma mais nítida, né? Fazendo com que você de fato assuma essa sua postura perante a si mesmo, né? E consequentemente perante aos outros. Então, assim, é um dia muito positivo, com muito movimento, tá certo? E que vem te trazer mais autoconfiança. Mais uma mudança que vem te trazer autoconfiança, tá certo? Pode ser uma mudança no comportamento de alguém. Pode ser uma mudança de fato de casa, né? Uma mudança de ambiente. Pode ser uma mudança aqui no sentido... Eu sei que estamos na quarentena, tá gente? Mas pra algumas pessoas pode ser que você vá aí pra casa de alguém, né? Passar um tempo ou vá visitar alguém, né? Mais distante um pouco de onde você mora. E pode ser que essa pequena viagem venha te trazer um grande aprendizado aí a respeito de si mesmo, de si mesma, tá certo? E para umas poucas pessoas, uma mudança de casa. Uma mudança que vai trazer pra você um começo, né? É como se você tivesse finalizado um ciclo aqui. Finalizou um ciclo e está promovendo uma grande mudança na sua vida, né? Inclusive mudança de casa. E essa mudança vem te trazer muito mais segurança. Isso é muito bonito, né? Karma é uma palavra sânscrita que é significação. Designa uma força ativa significando o quê? O resultado dos acontecimentos futuros pode ser influenciado por nossas ações. Tomar a própria rédea. A rédea da própria vida. Supor que karma é uma espécie de energia independente que predestina o curso de toda a nossa vida é incorreto. Quem cria o karma? Nós mesmos. O que pensamos, dizemos, fazemos, desejamos e omitimos cria o karma. Não podemos, portanto, sacudir os ombros sempre que nos defrontamos com um sofrimento inevitável. Dizer que todo o infortúnio é mero resultado do karma é que vale a dizer que somos totalmente impotentes diante da vida. Se isso fosse verdade, não haveria motivo para se ter qualquer esperança, né? Então, assim, essa grande mudança que você passou na sua vida, né? Veio te ensinar muito a respeito da sua autorresponsabilidade. Da sua responsabilidade pela sua vida, né? De tomar essa energia aqui de imperador. De assumir o controle da própria vida, né? E perceber o quão poderoso ou poderosa você é para fazer as mudanças que você precisa, né? Para a sua vida. Então, assim, o que eu percebo é que essa grande mudança foi um processo kármico de fato, tá certo? Uma questão aí de outras vidas, mas que chegou ao fim. Chegou ao fim e trouxe um grande aprendizado a respeito de poder pessoal, né? Então, muito provavelmente hoje algo aconteça aí que vem fazer com que você, de fato, assuma essa questão por inteiro, tá certo? Tomar um café. Vamos tomar um café? Então, eu espero que vocês tenham, espero nada, eu faço acontecer. Eu intenciono que vocês tenham gostado, né? Que vocês absorvam a lição do dia, né? Para que vocês consigam encaminhar a vida de vocês de uma maneira mais assertiva. Para que vocês alcancem sempre o crescimento e a expansão. Um beijo no coração de cada um de vocês, ótimo dia a todos e até a próxima.